As exportações brasileiras de café verde, torrado, moído e solúvel, no total de 26,8 milhões de sacas de 60 quilos, somaram 4,6 bilhões de dólares de janeiro a setembro. Os números constam no informe estatístico do café divulgado nesta segunda-feira pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. De acordo com o informe do Ministério, o café tem participação de 6,9% nas exportações do agronegócio brasileiro, principalmente para os Estados Unidos, Alemanha, Itália, o Japão, Bélgica e Reino Unido. O café é o quinto item da pauta de exportações do Brasil. A Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, estima que a safra de café 2015-2016 chegará a 42,1 milhões de sacas, com redução de 7% em relação à safra anterior, quando foram colhidas 45,3 milhões de sacas. Embora a incidência de câncer de mama seja maior em mulheres acima de 50 anos, a mais alta taxa de diagnóstico tardio desse tipo de tumor ocorre em pacientes jovens até 39 anos, revela levantamento inédito feito por um dos maiores centros oncológicos do país. O câncer da mama é o segundo tipo de tumor mais comum entre as brasileiras, depois do de pele. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer Inca é de que 57.120 mulheres recebam o diagnóstico da doença neste ano. O levantamento mostra ainda que a taxa de sobrevivência em 5 anos das mulheres com câncer nos estágios 1 e 2 é de cerca de 90% para qualquer faixa etária. No estádio 3, a taxa varia de 56% a 77%. No grau mais avançado da doença, no estádio 4, a sobrevida em 5 anos pode chegar a 40%. Em meio à perda de 573 mil vagas de trabalho no país em 2015, cidades pelo interior vão na contramão da crise e registram saldo de vagas com carteira assinada neste ano. Com base dos dados do Ministério do Trabalho e Emprego, das 30 maiores geradoras, 29 são cidades do interior do país. Apenas Goiânia e Goiás fogem da regra. Nove estão no estado de São Paulo. Juntas, as 30 cidades geraram 63 mil novas vagas e vivem um momento à parte na economia. A atividade que mais se destacou entre esses municípios foi agropecuária. Em seguida, vem indústria, serviços, construção civil e administração pública. Foram consideradas apenas as cidades com mais de 30 mil habitantes para fazer esse ranking. Veja as 10 cidades que mais geraram empregos neste ano. Até setembro, Franca, São Paulo, 5.026 empregos. Juazeiro, na Bahia, 4.268. Pontal, São Paulo, 4.211. Bebedouro, São Paulo, 3.569. Cristalina, Goiás, 3.511. Petrolina, Pernambuco, 3.141. Matão, São Paulo, 2.888. Arapirá, Calagoas, 2.829. Goianese, Goiás, 2.312. Nova Serrana, Minas Gerais, 2.168 empregos. Nos dias 30, 31 e 1º de novembro, acontecerá no bairro Três Barras, a grandiosa festa em louvor ao Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora Aparecida. Haverá celebrações, sorteio de brindes, leilões, música ao vivo. Parte da renda, 50%, será destinada ao Hospital Regional do Câncer de Passos, 25% para a Paróquia de São Sebastião de Alpinópolis e 25% para a Capela de São Sebastião das Três Barras. Colabore e participe!